Vamos ao pulo de partida, tudo pronto? Malvado favorito, atenção, roidada, partida para o primeiro par, partida boa, Kings Favour toma a ponta, Malvado favorito avança por fora com El Tuhan, lá por fora em terceiro, em quarto Neno Maia, em quinto Estorriã, em sexto Hands of Fate, na sétima colocação o nosso negro, final da reta oposta, Neno Maia lá por fora avança sobre o Malvado favorito, emparelhados, El Tuhan acorde em terceiro, em quarto Kings Favour, em quinto lá por fora Estorriã, em sexto Hands of Fate, passam da primeira para a segunda metade da variante, o ponteiro é Malvado favorito, lá por fora o Neno Maia não lhe dá trégua, parou, mancou lá na final da variante o Neno Maia, na ponta Malvado favorito com dois e três lá por dentro, Kings Favour passou para a segunda e lá por dentro, Hands of Fate avança, tomou a terceira, pisaram a seta dos trezentos do vencedor Malvado favorito ao ponteiro, com dois e três cobre vantagem, Kings Favour e Hands of Fate vão lutando pela segunda colocação na ponta Malvado favorito, o Hands of Fate vai se aproximando em segundo, na Malvado favorito ao ponteiro com dois e três, Hands of Fate em segundo na ponta Malvado favorito, com dois e três e três, cá por fora Hands of Fate na dupla, cruza a faixa final ao Malvado favorito, Hands of Fate, Kings Favour, o nosso negro e parou Neno Maia lá na entrada da reta.